Um veículo Honda Civic, placas Mercosul de Piabiru, acabou capotando ontem à noite, na rodovia PR158, entre Campo Morão e Piabiru. O motorista de 23 anos não ficou ferido e negou o atendimento do Corpo de Bombeiros. Estamos informados a respeito de um capotamento aqui nessa ilha para Maringá. Chegamos no local aqui, verificamos, constatamos aqui de fato a ocorrência, porém a vítima apenas com alguns ferimentos leves decorrente do cinto. O carro também havia airbag, acabou protegendo bem a pessoa, então ele assinou o termo de recusa e a equipe retornará ao quartel. Nós pudemos perceber que o impacto desse acidente foi um impacto bastante violento, o carro ficou totalmente destruído. Exatamente, pela velocidade da via, possivelmente quando ele disse-nos que perdeu o controle da pista contrária, ele praticamente esteve ali totalmente fora do controle, por aproximadamente mais de 50 metros, onde o carro veio colidir aqui com o barranco do lado posterior do retorno. Uma situação também que a gente chama atenção é que graças ao uso correto do cinto de segurança, esse acidente não acabou em tragédia. Exatamente, o cinto de segurança ali combinado com o airbag, pôde proteger bastante, apenas ali o ferimento do cinto. Segundo as informações, ele trafegava a sentido Campo, Morão e Piabiru, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e capotou. Apesar da gravidade do acidente, o condutor teve apenas escoriações leves e não precisou ser hospitalizado. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Piabiru esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência. AQUI virada do tempo woge do cinto com o cinto do置oπά. AQUI – AQUI – RENABY zoum aroma e eu consigo também Huntheureza de infambulco oraio eilibalypar AQUI – AQUI – AQUI – AQUI – W compra.